Fala galera do YouTube, tô de volta, segundo vídeo do dia hein, 29 de novembro 2022, ó, tô no alto aqui hein, tô no alto, estamos escutando barulho de motores a diesel aí galera, ó, ó, aí quem tá aqui dentro aqui ó, Guilherme, o Estavão já tá lá em cima e vamos filmar, se diz que o Marreco aí hoje galera, aí ó, aí ó, a reta tombadeira e o D11-13 dele, ó, só fazendo o carregamento aí, ó, então galera, o Marreco acertou o terreno ali, ó, o barranco, daqui assim mais ou menos, dessa faixa aqui assim, aqui ó, até essa altura aqui mais ou menos, até lá no final, ele não tá ruim não no serviço não galera, aí ó, vou chegar mais aqui perto um bocadinho, ouve o alinhamento aqui, ele não tá muito ruim não rapaz, ele tá de nota alguma coisa hein, aí olha, é rapaz, vamos dar nota 10 pra ele aí né, aí ó, boa, só nos gianou hein, é isso aí ó, entra o tambadeira devagarzinho, tá tirando a terra do buraco aí ó, e esse Marrecão não é mole não gente, já vai enchendo o penenê aí ó, já vai enchendo o arpão aí ó, tá enchendo a terrinha de levinha aí, esse Marrecão não é brinquedão, aí sabe hein, daqui a pouquinho eu vou voltar com o vídeo aí, vendo o T11-3 saindo carregado aí galera, é galera, o Marrecão ainda deu cheio não agora hein, tá quase terminando o carregamento ali ó, quase, mas duas conchadas ali terminam, agora vamos filmar o T11 saindo aí, o T11-13, vamos lá buscar uns barris de combustível lá pra encher o tanque dela hein, ainda tem uma terrinha boa pra tirar lá do lado de lá ainda ó, mas falou que já saiu oito viagens daqui, lá deve estar mais umas dez ainda, por aí, tem um pouquinho de terra aqui ó, e aí Aí sabe operar, hein? Fazendo a pega. Quase deu, quase. Agora vai. E aí, ó. 11h13 vai dar partida agora, aí, ó. Não tem farol, não, Marreco? Tem farol, não? Olha lá, tem chelola. Boa. Aí tem pressão, hein? Boa, ação é. Cadê o freio motor? Cadê o freio motor? Desire pra nós acompanhar ele ali, galera. É, galera. Deu um azão, desceu aí, carregadinho de terra, aí, ó. Olha lá, ó. Quebra-sol do Scanner 124. Nem é do 123, não é do 124, ó. Vamos ver o bichão distribuir marcha aí, ó. Melhor desse dinheiro. Aqui, manda um abraço pra aquele menininho e vem que dá uma volta comigo hoje. Qual? O Felipe, tipo, salva assim. Ah, o Felipe? Vem, vem. Ô, Felipe, um abraço, hein, Felipe? Quero sair no vídeo. Você passa pra casa e filma aí lá pra ele sair no vídeo. Ah, é verdade. Eu quero aparecer. Vou passar lá agora, lá. Tem que estar se ele andou no 113, senhor. Se ele andou. Valeu. Vou passar ele pra filmar aí, tadinho. Ele falou que quer sair no vídeo, galera. Quero sair no vídeo. Meu pai saiu. Claro, claro. Fala, mãe. O Arthur tá fazendo palhaço. Os coleguinha dos meninos aí, ó. Arthur! 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 Aí, galera. O Felipe mora aqui, galera. Vou chegar na casa do Felipe agora. Galera, esse aí é o Felipe. Filho do Rodrigo, ó. O Rodrigo aí, ó. Pai dele saiu no vídeo. Hoje você vai sair também, não vai? Você passeou de que hoje? Fala. Do caminhão com sujeite. Do caminhão de quem? Com sujeite. Não, não. Do Marreco, rapaz. Do Marreco, é. D11-13, fala. O D11-13 do Marreco. Você gostou de passear no caminhão dele? E na reta tombadeira? Tombadeira? É. Escombadeira é... É... É uma suca. Hein? É uma suca, escombadeira. Dá um joinha aí pra galera aí, ó. Manda um abraço pro seu pai, pra sua mãe, pro vovô. Ele tá com vergonha, Felipe? Com vergonha, Felipe. Só um bocadinho, né, Felipe? Dá pra titia. Olha lá, a titia tá com ciúme. Aqui, ó. Manda um abraço pra titia, ó. Faz assim, manda um abraço pra titia, fala. Não, ele não tem um abraço pra titia, mas... Vou desligar, Felipe, pode? Quer falar mais alguma coisa? Não. Não, tá com vergonha. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. O que é isso?